Aquela velha perguntinha, algum médico já tratou ou já falou de alergia alimentar tardia com vocês, com quem tem fibromialgia? Vocês já escutaram isso? Pessoal, me conta aí se sim, se não e tal, para a gente ter uma noção aí. Então, vamos lá, eu vou compartilhar, se der zica aqui, vocês me avisam, tá bom? Então, vamos lá, compartilhar a tela, vou compartilhar essa tela e essa janela aqui. Compartilhar essa aqui, compartilhar tela. Então, o nosso tema hoje é sobre isso, alergia alimentar tardia na fibromialgia. Então, aquela velha perguntinha, será que isso existe mesmo? Uma primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no PubMed. Essa biblioteca aqui que vocês estão vendo, pubmed.gov, é uma biblioteca médica, ela é aberta, todo mundo pode pesquisar nela, não precisa pagar nada, é só digitar lá no Google, pubmed.gov. E aí você põe fibromialgia, esse Y aqui do meio da fibromialgia é um Y, desculpa, o I na verdade é um Y, isso, então você põe fibromialgia e alergia em inglês é alargem. Então, você põe alergia e você vai notar que tem aqui, ó, 410 trabalhos já relacionando. Isso aqui, ó, de 2000 e, mais ou menos aqui, 2016 pra cá. Antes disso, tinha muito pouco, nada, não se falava dessa alergia alimentar. Então, aqui a gente vai, fora que a gente vai destrinchando mais um pouco, você começa a ver a sensibilidade ao glúten, não selica e doenças reumáticas. Então, na verdade, quando você quer estudar aqui, você vai abrindo esses 400 e vai separando, né, o que você quer ver e vai estudando, né, anota, não só lê a resenha, não. Lê, lê tudo, baixa o arquivo, tem vários, vários aqui que são gratuitos. Então, esse é o grande objetivo, saber que o que eu estou falando aqui está embasado em literatura médica. Eu apenas estou compartilhando com vocês um conhecimento que muitos de vocês aí não tinham, né, nem essa ideia. Aliás, nem muitos médicos aí também não têm essa noção. Mas, quando a gente vai falar em sintomas, o que são sintomas? Sintomas é o que o paciente fala pra gente, isso é um sintoma. Sinais é que o médico vê. Então, quando eu falo lá, o paciente está com alergia alimentar, eu vi, prurido, eu vi alguma coisa lá na pele, eu vi um inquizema e tal, isso é termo médico, né. Mas, as alergias alimentares, elas podem atacar todos os sistemas, todos. Desde os mais comuns são cutâneos, respiratórios, gastrointestinais e neurológicos. E a gente associa muito alergia alimentar à parte cutânea de pele. E a gente sempre associa coceira, né, pro lido, com alergia alimentar. Ou comer alguma coisa, ou ainda mais camarão, né, quando você vai pra praia, você come muito camarão, ele começa a coçar, e aí você associa com aquele alimento lá que você mudou. E, na verdade, é basicamente coceira, né, que aí vem equizema, prurida, urticária, aí já parte um pouquinho nome mais médico, né. A gente resume a tudo a coceira. Só que essa alergia cutânea, ela é por um tipo de imunoglobulina, que é chamada IgE. A IgE eu consigo dosar no meu teste alérgico alimentar. Já a alergia alimentar e tardia, que ocasiona todos os outros sintomas, nós vamos falar, é por um outro tipo de mecanismo imunológico, que é chamado IgE de complemento, que não aparece no exame corriqueiro que você faz dessa alergia alimentar. Por isso, dá dificuldade de se fazer o teste. Já quando a gente começa a associar aos sintomas respiratórios, e espirram, coceira nos olhos, voz embargada, aquela rouquidão que dá, principalmente um final de semana, que aí você abusa, e sexta, sábado, domingo, aí chega segunda ou terça-feira, você tem aquela sensação que você está com resfriado. E não é. Em 75% dos casos, é alergia alimentar e tardia. E a gente não associa essa alergia alimentar. Por quê? Porque são sintomas que aparecem cinco dias após a ingestão do alimento. Ele vai, na verdade, de 12 horas até cinco dias. Por isso que é dificuldade. Às vezes, você não recorda o que você comeu, e você não sabe ali. Começa a ter esses sintomas respiratórios, e você associa isso como ou alergia respiratória ou quadro resfriado. E não é. É alergia alimentar e tardia em 75% dos casos. Ou seja, eu não estou falando que não existe alergia respiratória. Estou falando que quando tem o clube, plureiro, coceira nos olhos, em 75% é alergia alimentar e tardia. Que é para um outro tipo. Aqui, o meu slide aqui ficou errado. Eu coloquei respiratório, mas é gastrointestinal. É porque eu fiz esse slide agora. Tem dois minutos que eu fiz isso aqui. Então, aqui, respiratório é aquela azia que dá, que se come alguma coisa, refluxo, diarreia, aquela má digestão que você associa como uma intolerância. E a intolerância, geralmente, por lactose, por algum outro, principalmente açúcar, quando a gente não tem as enzimas para digerir, principalmente leite, que a gente põe, você fala, ah, estou intolerante ao leite. É porque nós vamos, durante o envelhecimento, perdendo a capacidade de produção da lactase. Lactase é a enzima que quebra a lactose que vem do leite. Então, a lactose é o açúcar do leite. E nós, a partir dos dois anos de idade, diminuímos muito, muito. 75% da população não tem lactase para digerir o leite. 75% é muita coisa. E a gente fica insistindo em, às vezes, tomar leite ou produtos láteos aí sem fermentação. Então, esse é o grande problema do leite aí. Bom, faltou aqui os sintomas neurológicos. Deixa eu ver aqui se eu errei. Vai sumir um slide meu aqui que eu estava fazendo. O outro é sintomas neurológicos. O neurológico vai desde dor de cabeça, que é muito comum, você come um alimento. Eu vou dar um exemplo muito simples. É você ter ou dor de cabeça ou diarreia quando você come uma... É aquele prato que tem que é delicioso, que eu adoro, mas não posso comer, que é... Deixa eu ver se fugiu o nome. Que vem com queijo que... É risoto, risoto, lembrei. O risoto é muito comum você comer, ele tem uma alta carga ali de queijo, que é um queijo que normalmente é uma anti-alpermesão, que ele tem uma carga ali de alergênicos muito grandes. Então é comum você ter alergia, dor de cabeça, às vezes tonteira, ter diarreia após uma ingestão de algum desses alimentos aí. E sintomas depressivos e fibromialgia. Então são extremamente relacionados. Então esse é o grande problema aí, o grande conceito, né? Você tem que saber que isso existe e trabalhar isso, né? Tem que... Como que eu descubro que eu tenho alergia alimentar ou não? Eu tenho que retirar os alimentos durante 30 dias. Por que? Dos grupos de alimentos. Por que 30 dias? porque as imunoglobulinas, que é chamada IgG complemento, duram de 21 a 28 dias. Então você tem que retirar esses alimentos, esses grupos de alimentos por esse período e depois você vai reintroduzindo aos poucos e lendo os sintomas. Então você tem que tirar um grande grupo de alimentos que a gente chama de lectinas. E o principal representante das lectinas é o glúten. Então as lectinas são proteínas de defesa dos alimentos. Porque senão os bichos iam lá e iam comer tudo. Então essas proteínas de defesa para os alimentos, para os vegetais, para os cereais, essas proteínas são extremamente alergênicas para nós. E quando nós temos permeabilidade intestinal aumentada por uma desbiose, então eu já falei na aula passada da desbiose, já falei da alergia alimentar tardia e estou falando agora da desbiose, da permeabilidade intestinal aumentada, que leva a uma captação de lectinas muito grandes. E aí entra glúten, tudo derivado do trigo, milho, as leguminosas também são extremamente alergênicas, por isso que tem que retirar e retirar a carne vermelha e as brássicas. Por que as brássicas? Porque as brássicas são ricas em enxofre e o enxofre ele fermenta no intestino e lesa o intestino. E a carne vermelha também por ter a grande carga de proteína. Então o grande problema nosso é você fazer uma ingestão, não digerir esses alimentos ao nível do estômago por uma atrofia gástrica, que é comum, nós vamos com o tempo perder na capacidade de produzir suco gástrico, tanto é que a maioria dos refluxos não é por falta não é por excesso do ácido que é produzido, é pela falta do ácido, é o contrário. Então esse cardia, a gente tem duas válvulas no estômago, uma chama cardia, uma chama piloro, e a cardia e o piloro elas trabalham juntos, um abre e um fecha, um abre e um fecha, porque depende do pH do estômago. Se esse pH é muito ácido, o piloro fecha, se ele é muito básico, o piloro abre e o cardia fecha, só que se não tiver bem regulado isso aí, você tem esse cardia aberto e vai ter refluxo. Então por isso que se retira isso aí até melhorar essa parte aí. Então vou parar aqui. Bom, eu não sei se apareceu o vídeo porque aqui para mim só fica a tela aqui do powerpoint aqui, que eu fiquei na frente aqui, mas vocês conseguiram ver mais ou menos aí, né? Então deu para entender. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, isso é um problema que existe, tem que ser tratado, falar em tratamento para fibromialgia sem entender de alergia alimentar tardia, não tem sucesso. Por que? Até a fibromialgia hoje é considerada uma doença imunológica. E na verdade ela, a fibromialgia não é uma doença imunológica, é uma doença genética. mas tanta alteração no seu corpo, desde rede neural, conexões cerebrais, o problema lá com o hormônio do medo, né? Que é dopamina, o nome médico é dopamina, mas isso vai criando em vocês redes neurais e essas redes neurais vão estimulando o cérebro de uma tal maneira que vocês não conseguem dormir à noite. Então, na verdade, é tudo um desequilíbrio. Por isso que tem que tratar. Vou só dar um pequeno exemplo, que foge um pouquinho da alergia alimentar tardia. Mas quando a gente vai formar serotonina no nosso cérebro, a gente absorve um aminoácido, que chama criptofano, esse aminoácido, ele é, vamos falar assim, oxidado, lá, vou dar um nome aqui, que na verdade ele é convertido, o zinc-hydrox-triptofano, é ele que vai no meu cérebro, e isso acontece no intestino. Então, se eu tenho um microbioma ruim, por uma disbiose, não metabolizo a serotonina, eu não formo, eu não vou formar serotonina cerebral, porque eu não converto aminoácido para ir lá, para entrar dentro do meu cérebro. Dentro do cérebro nosso existe uma barreira, e essa barreira, ela não permite entrar lá, várias coisas lá. Então, essa alergia alimentar, ela não tem remédio. Você fala, nem passa um remédio para alergia alimentar. Não tem. Você tem que descobrir, fazer, por isso que existe um protocolo mesmo, de você retirar esses alimentos e depois reintroduzi-los palatinamente, anotar, ver o que está causando. Só de fazer isso aí já vai te dar uma ajuda. Você já vai ver que, poxa, dá uma melhorada, não vai sarar de tudo, né? Porque você tem que tratar a rede neural, você tem que tratar o intestino, trocar o microbioma, fazer exercício, banho de sol. E aí, tudo por aí vai. Então, o que eu queria que vocês entendessem é, é um problema que existe, alergia alimentar está aí, batendo na nossa cara, e a gente não trata, a gente vai deixando isso aí e você vai passando, vai passando o tempo e você quer ficar tomando remédio, 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 remédio. E você vai dando tiro no lugar errado, não é tiro, tiro, não é igual a arminha do lado do presidente, não, não é isso não. É porque você dá um tiro no lugar errado, seu problema é em outro lugar. Então, por isso que antidepressivo não funciona para fibromialgia. Dá uma aliviada, mas o defeito é em outro lugar.